Gente, estamos aqui nessa inestação Sans Pena, na linha 1 do metrô. A gente está aqui nessa inestação. A gente está aqui nessa inestação São Francisco Xavier, gente. A gente está aqui na região da Tijuca, né, gente? A gente está aqui na região da Tijuca. A gente está aqui na região da Tijuca. Atenção, portas se puxando. 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 Portas se puxando. Atenção, 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 portas se puxando. Vamos. A gente vai fazer um salão. Ela tem uma... A gente tá bom. Vamos lá? Eu não vou trabalhar hoje. Vamos trabalhar hoje. E a gente vai fazer uma salão. Vamos trabalhar hoje. Vou trabalhar hoje. Vou fazer um salão. O que você vai fazer? Isso aí é mágico? Não, eu vou mostrar que vai vender, né? Ah, vai vender. O que você gosta? É tudo mágico? É. Desculpa. Eu acho que você vai ter nada. Tá. Amigo. Ação Central do Brasil, gente. É. 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 Ação Central do Brasil, gente. É. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.